Não aprendi a dizer adeus Uma mãe que teve os seus filhos roubados Naquele momento você tinha certeza que você nunca mais ia ver teus filhos? Achei Eu queria morrer 38 anos de dor, de procura e incerteza Nenhuma notícia? Não Nenhum rosto? Nada Nenhum telefonema Nada E se passaram 38 anos A busca por uma única resposta Quando eu morrer eu quero ver meu filho mesmo uma vez Isso não é isso pra mim, era tudo Não aprendi a dizer adeus Um final surpreendente Você não vai desistir de encontrar teu filho? Não vou, nunca Deus me tirar desse mundo, mas enquanto eu for vir eu vou esperar Hoje você vai conhecer uma história de separação De dor Uma história emocionante de uma mãe que teve os seus dois filhos roubados O nome dessa mulher é Maria de Jesus Uma mulher humilde, batalhadora, de 65 anos Você já tem ideia do que vai acontecer hoje? Você já tem ideia do que vai acontecer hoje? O ex-marido aproveitou um dia que a Maria estava na lavoura e levou embora dois dos seus três filhos O caçula Renato, que tinha apenas 6 anos de idade E o filho do meio, o Ricardo, que tinha 7 Nenhuma notícia? Não Nenhum rosto? Nada Nenhum telefonema? Nada? Nada E se passaram 38 anos Naquele dia, apenas a Delcides, a filha mais velha, foi deixada para trás Aflita e desesperada, a Maria procurou pelos filhos em muitos lugares Na rodoviária, nas cidades vizinhas Foi em todas as casas de parentes e amigos na cidade de Iporã, no Paraná E você rodou o Brasil inteiro atrás dos teus filhos? Você foi para tudo que era lugar? Até para fora do país? Foi E nada? Nada Nenhuma resposta Você foi para programa de televisão? Você foi para rádio? Foi E nunca teve? Nada E o pior é que nessa busca incansável pelos filhos, ela já foi até enganada Um homem já se aproveitou da dor e do sofrimento da Maria E pediu dinheiro para dizer aonde os seus filhos estavam Esse cara fez de mim tudo o que ele pensava na vida Só para eu não perder a minha menina E não perder essa que está aí junto comigo Mas eles não sabem É muito doido, é muito doido isso Eles não sabem que eu nunca falei nada Mas o que mais doem da minha vida é que eu fiquei todos esses anos sem ver meu filho Nunca eu podia ir atrás E nunca pude falar nada para ninguém que eu morria de vergonha Esse cara aproveitou de mim nas estradas Parte desse sofrimento acabou há 10 anos Um dos filhos, o Ricardo, entrou em contato com a Maria Localizou a mãe, ligou para ela E foi um dia emocionante para essa mãe Quando ouviu a voz do filho, agora um homem de 44 anos A Maria quase entrou em choque Naquele momento, um filme passou pela cabeça dela Deus me perdoa tudo Mas que deixa eu ver meus filhos mesmo um dia em onde eu morrer Só isso que eu peço para Deus Todo dia de joelho Todo dia Você quer ver os teus filhos antes de morrer? Só isso, em onde eu morrer eu quero ver meu filho mesmo uma vez Só isso para mim já era o tudo no mundo Mas e o Renato? Por onde ele anda? Será que ele está vivo? Será que ele está bem? Hoje é dia de acabar com esse sofrimento Hoje é dia de acabar com essa dor que dura 38 anos A Maria recebeu um convite surpresa E está vindo aqui para São Paulo Com seu atual marido, a sua filha Mas ela nem imagina que ela vai participar do nosso Hora do Faro E ter a chance de reencontrar o seu filho Que ela não vê há 38 anos Você não vai desistir de encontrar o teu filho? Não vou Só quando Deus me tirar desse mundo Mas quando eu for vivo, eu vou esperar Para a gente realizar esse reencontro lindo da Maria com seu filho Renato Que ela não vê há 38 anos Eu pedi para o Humberto fazer uma verdadeira investigação Para descobrir aonde que o filho caçula dela, o Renato, mora atualmente Depois de muitas pesquisas, ele seguiu pistas, ele rodou o Brasil inteiro Você não vai imaginar aonde o Humberto foi parar Ele foi parar fora do Brasil Ele foi até Belém do Pará Atravessou a fronteira do Brasil E foi até a Guiana Francesa Tudo isso para tentar localizar o filho da Maria E eu quero falar agora com o Humberto Humberto, onde é que você está? Você já tem alguma informação do Renato? O Renato, Rodrigo Faro, a gente pesquisou muito para chegar até ele Nesses 30 anos, ele atravessou vários países O Brasil, a Guiana, o Suriname e finalmente, Guiana Francesa A capital caiena, Rodrigo Faro, ela tem 200 mil habitantes mais ou menos É como se fosse uma cidade do interior de São Paulo Assim, em tamanho, em número de habitantes, né? Agora, o bom é que existem bairros aqui onde moram mais brasileiros A chance de encontrar o Renato nesses lugares é maior Aqui, depois dessa rua É o bairro que tem brasileiros Muitos Muitos, sim Muitos Obrigado A moeda que circula aqui, Rodrigo Faro, é o euro Isso mesmo É o único lugar da América do Sul onde a moeda é a mesma que aquela da União Europeia Moeda forte E aí, sabe o que acontece? Isso atrai muitos imigrantes legais e ilegais também Foi o que aconteceu com o Renato Ele veio para trabalhar no Garimpo e acabou ficando Hoje, ele estaria vivendo em um desses bairros onde tem muitos brasileiros Com uma mulher e quatro filhos Daqui a pouco, Rodrigo Faro, eu volto Porque a gente já sabe que bairro é esse Tá bom? Já, já, aguenta coração Que se Deus quiser, a gente encontra o Renato ainda hoje Valeu Meu Deus, Humberto Tomara, tomara que você consiga encontrar o Renato Tomara que essa pista seja quente mesmo Bom, tudo que a gente quer hoje é acabar com o sofrimento da Maria Tudo que a gente quer é fazer com que essa mãe reencontre o seu filho depois de 38 anos Humberto, já, já, eu te chamo, tá bom? Tá? E aí você me conta se você já conseguiu alguma coisa Se você achou ou não o Renato Bom, pessoal, o Humberto tá fazendo o possível e o impossível Pra encontrar esse menino, o Renato Que já não é mais um menino, né? É um homem, deve ter mais de 40 anos E se tudo der certo, pessoal O filho da Maria de Jesus Em breve vai tá aqui, ó Nesse estúdio aqui Pra reencontrar sua mãe A sua irmã Depois de 38 anos Olha A minha plateia já tá aqui Todo mundo já entrou Já se acomodou Porque se Deus quiser Essa minha plateia E você de casa Todo mundo vai presenciar Um dos momentos de maior emoção Nesse palco Agora, gente Eu vou sair daqui da Record Pra encontrar a personagem principal dessa história A Maria Ela já tá gravando um depoimento Mais um pedido Pra ver se alguém encontra o filho dela Só que o que ela não sabe É que eu vou chegar lá de surpresa E vou contar Que o nosso programa Vai fazer o possível E o impossível Pra juntar depois de 38 anos Mãe e filho Vamos pra lá Eu trabalhava 4 quilômetros longe De casa nas roças, né? Aí quando eu cheguei em casa Minha mãe falou assim pra mim É O Luiz apareceu aí E falou assim Que ia levar os meninos pra comprar um presente Só que nós na roça Ninguém tinha falado Não tinha Não sabia de nada Aí eu falei pra ela Nossa mãe Mas se Deus menina Ela falou assim Não, eu arrumei pra ele buscar o presente Só que aí ele não veio mais Humberto Pelo amor de Deus Dá uma notícia boa pra gente Tá todo mundo aqui com o coração na mão Você conseguiu mais alguma informação do Renato? Como é que estão as buscas Aí na Guiana Francesa? Rodrigo Faro A gente tá perto sim Eu tenho fé Porque a gente tá num bairro Chamado Arconciel É assim Cidade Arco-Íris É o nome do bairro É um bairro que Muitos brasileiros escolheram pra viver E Eu acho Que se a gente procura bem O Renato mora em uma dessas casas aqui A essa hora, Rodrigo Faro A dificuldade é que o bairro tá muito vazio As pessoas saem pro trabalho Tô vendo essas moças aqui E vou perguntar Bom dia Boa noite Boa noite Boa noite Seu nome é Lênia E você? E Ana Então aqui faz quanto tempo? Quanto tempo vocês moram aqui? É? Eu já tô com 13 anos Tá, então você deve conhecer muito brasileiro aqui Você também tá esse tempo aí? 24 anos Tá, aqui tem bastante brasileiro nesse bairro? Aqui tem É? Muito Bastante brasileiro Então eu acho que eu tô na pista certa Eu tô procurando um rapaz Chamado Renato Galante Vocês conhecem? Nunca ouvi falar Nunca ouvi falar Sabe onde vocês poderiam se formar? Lá no Dedé Na Associação dos Brasileiros Que tem bem, bem aí embaixo Tá brincando Tem uma associação de brasileiros aqui? Tem Eu conheço ele Conhece muita gente Então eu vou lá É já É agora Desenvolvimento Acompanhamento Animação E cooperação É Porque as crianças vêm de tarde Também pra cá Brincar Eles ajudam A estimular a criança Vem da escola E ainda tem mais um reforço Legal E eles vão ajudar A gente a encontrar o Renato Vamos entrar? Vamos cair pra dentro? Vamos lá Será que tem alguém? Parece que tá fechado, né? Tem mais Aqui Oh meu Deus Eu achei que a gente estava Perto de encontrar ele É, foi mesmo um balde de água fria Rodrigo Faro Mas a gente não desistiu de perguntar E de repente Quando a gente menos esperava É Renato Brandão Galante Renato Brandão Galante É o Paraná Que mora pra ali O que que você falou? Seu Paraná Paraná, gente Ele é do Paraná É isso mesmo Ele mora pra ali Tá brincando que você conhece Eu acho que é ele que mora Só pode ser porque ele vem do Paraná Ele nasceu no Paraná É, eu acho que é ele Oh meu Deus do céu Tá certo Então agora eu tô Agora eu tenho certeza Que a gente encontrou Rodrigo Faro Vamos torcer aqui Como é seu nome? Rayane Então você conhece esse Renato Conheço de vista só Pode me mostrar onde é a casa dele? Eles conhecem Eles podem mostrar Ah, então bora Vamos lá então Sem perder tempo Vamos lá Olha, se o apelido é Paraná Só pode ser ele Que nasceu no Paraná Tá há tanto tempo fora de casa Mas se traz esse nome Só pode ser Obrigado, viu? Obrigado mesmo Vamos correr lá E aí Neto A gente andou já O que? Uns três quarteirões E chegamos? Chegamos Chegamos Onde que é? Aqui no canto Vem aqui no canto Primeira casa ali Primeira casa do canto E eu tô vendo alguém na varanda ali Deixa eu ver se ele Pera que é ele Olha lá É, dá lá na varanda aí É? Será que é o Renato Que eu tô procurando? É ele mesmo Que eu tô procurando Oi, bonjour Bonjour Bom dia Por favor Aqui é a casa do Renato? Quem é Renato? E aí Renato Tudo bem? Você é Renato do quê? Brandão Galante Renato, Brandão Galante Renato É você mesmo que eu tô procurando, cara É você mesmo A gente andou muito pra tchachaca Não acredito É, eu acredito que andou muito Quem é esse pessoal aqui? Sua família? É meu filho Essa é minha mulher Essa é minha filha Meu filho Quantos filhos você tem? Tenho quatro Quatro filhos E a mulher é a? Aline Aline É do Paraná também? Não Não, ela é daqui do Amapá Ah é? Conheceu ela aqui na região norte E veio pra Guiana? Aham Tá certo Achamos, gente Agora eu quero saber uma coisa Você tem ideia O que que uma equipe de televisão Tá vindo aqui Falar com você? Sim Renato Renato Conta sua história pra mim Rapaz, nós morávamos no Paraná E Porã O pai com a mãe Aí não sei o que foi que aconteceu Os dois lá E se separaram Aí nós fomos embora pro Paraguai Você foi com quem? Com meu pai Aí depois Nós estávamos lá uns tempos A minha mãe apareceu lá Eu tinha uns cinco anos de idade Aí queria levar nós embora Aí o pai não deixou nós ir Aí eu fiquei com meu pai Eu e meu irmão E minha irmã foi embora com a minha mãe Aí Isso faz quanto tempo? Rapaz Acho que é 38 anos Você saiu cedo demais Aí nós fomos embora pro Mato Grosso Aí no Mato Grosso Quando eu tinha 12 anos pra 13 anos Eu não lembro bem Meu pai morreu Aí depois que meu pai morreu Aí eu fui morar com um pessoal Que era amigo dele lá Um senhor do senhor Oswaldo Aí eu queria estudar E ele não deixava estudar Eu só trabalhava E os filhos dele estudavam Aí eu falei pro meu irmão Não, mas você sabe me trabalhar Então eu vou embora contigo Trabalhar também Né? Não, mas tu não aguenta Trabalhar no garimpo Você era muito novo Muito novo e não tinha força Aí eu falei Não, mas eu vou assim mesmo Você era um menino? É, uma criança Aí eu cheguei lá E os caras falaram Não, vamos te botar pra fazer comida Pra nós Aí eu fui trabalhar Ganhava 10 gramas de ouro por mês E fazia comida pros garimpeiros Com que idade? Acho que eu tinha uns 12 anos 12 pra 13 anos Aí eu voltei Fui pra um tal de Castelo de Sonho No Pará Aí fiquei até Ano de 2000 O que é que fazia lá? Garimpo também Também Sua vida foi sempre atrás dos garimpos O tempo do Daquele do Márcio Do Rambo Do Pará Acho que chegaram a ver Na televisão Passou muito Ele matava muita gente Era praticamente terra sem lei Terra sem lei Até hoje Passa sempre no jornal Esmoço É terra sem lei Vem pra cima de mim Renato, você era muito novo Pra estar num lugar assim Tão perigoso Cheguei a ver de 16 pessoas Só de uma vez Morto Nessas horas Você não queria O colo da sua mãe De repente? Sim Fez muita falta Hoje Talvez Eu não sou uma pessoa assim Uma pessoa que tem uma educação bacana Que sabe assim Tem um certo controle Porque eu fui criado sem minha mãe Porque eu acho importante Na vida de um filho É mais a mãe do que o pai E você não teve sua mãe? Não, não tive Desde que idade? Não sei quem é culpado Se foi minha mãe Se foi meu pai Ou quem foi Eu sei que Foi muito sofrimento Desculpa Eu passei tanta coisa por aí Nessa vida Que é ruim até De lembrar Por exemplo O que que você já passou E que com certeza Se sua mãe estivesse junto Isso não aconteceria? Sim Eu saí de um lugar Eu não tinha onde ficar Aí eu Muitas vezes Não tinha o que comer Eu passei fome Assim em cima de caminhão Pegando chuva de noite Não tinha outro lugar Pra ir Tinha que dormir Em cima de caminhão Sem uma lona Pra se enrolar Sem nada Embaixo de chuva Em algum momento Você chamou pela sua mãe? Se eu estivesse com a minha mãe Eu acho que Deus Eu não estava aqui Nessas horas Porque eu estava Pé da minha mãe Mas a vida não quis assim? Não quis não Eu acho que Talvez eu tinha que passar por isso Né? Deus quis assim Como é que você chegou aqui na Guiana? Eu passei sete anos Sete Oito anos clandestino Fui várias vezes preso Expulso Jogava pra Belém Pra ir Voltava Muitas vezes não tinha dinheiro Vinha de canoa Como é que você entrou aqui? Eu entrei Legal Dentro do mato Tem um pessoal Carrega os clandestinos Aí um dia a polícia O pessoal Falaram pra polícia A polícia veio aqui em casa Arrombou a porta O Gemara me levaram Eu passei um ano e pouco preso Aí nessa vez Eu passei um ano e pouco preso Aí Separei da minha mulher Quando eu saí Que ela Não conseguiu esperar Aí ela tocou fogo na casa Tá aí Vocês podem ver Queimada aí Hoje O que você faz? Como é que você vive? Com quem você vive? Hoje eu tenho documento Graças a Deus Eu consegui documento Eu moro com a Aline Que é minha esposa Eu tenho uma filha com ela Quando ela veio morar comigo Ela tinha uma filhazinha E ela cuida bem dos meus filhos Mas melhor do que a mãe É a pessoa que eu vivo hoje Que me cuida Agora você é cidadão aqui Agora sou cidadão Agora já me conhece Uma pessoa aqui dentro O que falta Pra você ficar mais feliz? Rapaz É Eu ver minha mãe Foi isso É Vendo minha mãe Eu tava bom O que o seu coração Diz Que você vai encontrar Sua mãe um dia? Sim Diz que eu vou ver ela um dia Mesmo sem saber Como é a sua mãe Você acha que você pode sentir Se você estiver adiante dela um dia? Rapaz Eu acho que sim Eu acho que sim E o que explica isso? É o amor de filho O amor de mãe, né? Ô Renato Tô aqui pra te fazer um convite Você tá preparado pra ouvir? Tô Eu quero te convidar Eu quero te convidar Pra ir agora com a gente Pra São Paulo Mas vamos Eu só não posso te dizer pra quê Mas eu vou Vai com fé em Deus? Com fé em Deus Vai lá que eu te espero Agora você tá com a gente, hein? Fica tranquilo Dá um abraço aqui Aí, rapaz A Maria espera pra ver esse filho O Renato Há 38 anos Você de casa Você que tá me vendo agora Você imagina Como é que vai ser A reação dessa mãe Quando reencontrar o seu filho No palco Mas eu não vou contar nada Pra ela agora, tá pessoal? Só daqui a pouquinho O que eu vou fazer agora É uma grande surpresa Pra Maria Que nesse momento Tá dando um depoimento Aqui pertinho Numa praça que tem aqui do lado Ela já tá lá, pessoal? Já tá lá? Então, eu tô indo pra lá Agora Porque é hora da surpresa Olha o que mais dói na minha vida Que eu fiquei tudo esses anos Sem ver meu filho Nunca eu podia ir atrás E nunca pude falar nada Pra ninguém Que eu morria de vergonha Esse cara aproveitou De me desistar Ela tá dando um depoimento Bem aqui embaixo Completamente desesperada Imagina essa mãe Que sustentou seus filhos sozinho Foi abandonada pelo marido O marido chega E simplesmente rouba Esses dois meninos Um filho ela conseguiu encontrar Há 10 anos atrás Mas o outro O Renato O caçula Até hoje Ela não sabe nem como é o rosto Desse menino Bom Se prepara aí Porque eu vou descer agora E vou contar Pra Maria Que ela tá no Hora do Faro Vou fazer essa surpresa Emocionante pra essa mãe Você vai acompanhar tudo isso A partir de agora Vamos lá Fui lá no Paraguai Eu fiquei 16 dias Trabalhando de empregada Pros outros Pra mim chegar Até onde tava A menina E os meninos Bom gente Eu já tô aqui Exatamente no local Onde a Maria Confesso pra vocês Que Acabar com a agonia Dessa mãe É É tudo o que a gente quer Eu vou lá agora Porque não dá pra ficar vendo Essa mãe chorando mais Chegou a hora de De botar um ponto final A esse desespero E hoje Ela vai encontrar O filho dela No palco Do Hora do Faro E eu vou lá Confesso pra vocês Que eu tô Muito nervoso Muito ansioso De encontrar essa mãe Depois pareceu Que nem eu falei pra você Depois de 18 anos Pareceu um rapaz E a desespero dessa mãe É algo que comove Todo mundo Mas Mas já já Ela vai encontrar O filho dela no palco Eles torquiam o dinheiro E eu trabalhava Eu também Oito anos Cuidando de gente velha Doente também Meu pai tava doente Em casa E eu saia Eu cuidava do meu pai De dia e de noite Eu ia passar com os outros Ficava os vizinhos em casa Cuidando do meu pai Pra mim ganhar esse dinheiro Pra dar pra ele E eu ia Falando que meu filho Que meu filho tava no Paraguai Que meu filho tava trabalhando De caminhão E eu fiquei uma mãe louca E eu não podia ver Um caminhão na minha vida Que tudo Eu queria parar Pra ver esses filhos Tudo Eu queria parar Eu passava Daquele lugar Que tinha esse caminhão Parado Eu falava pro meu marido Por que eles não param O mano Pra nós perguntar Quem sabe Que eles estão aí Ele falava pra mim Mulher Deixa na mão de Deus Um dia você vai ver Um dia você vai ver Então é o que eu tenho Que falar pra vocês Eu já sofri demais Demais na minha vida Que é só aquele Deus Poderoso Que pode olhar Maria Eu não sei Se vou conseguir Maria Oi Maria Olha pra mim Meu amigo Vamos acabar com esse sofrimento Hoje Vamos 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 Hoje Sim Eu fico conhecendo a tua história Meu Deus do céu Eu tô contando a tua história Hoje que o Brasil inteiro Esse teu desespero De 38 anos Sem ver o teu filho E assim O que eu posso te falar É que tem muita gente Atrás do teu filho A gente mobilizou A gente mobilizou a nossa produção O Humberto tá rodando o Brasil inteiro Porque Hoje Alguma notícia você vai ter do teu filho Se ele tá vivo Se ele tá morto Você vai saber hoje O que que aconteceu com o Renato Você ficou 38 anos Procurando teu filho Procurando Até hoje Nossa Nem falo E hoje você achou que era mais um dia Que você ia fazer mais um apelo Eu vi Mais um depoimento Você já tem ideia do que vai acontecer hoje? Não Maria, vamos sentar um pouquinho Pra gente poder conversar com mais calma Pra você tomar uma água E você poder contar tua história direitinho pra gente Vamos Maria, vamos ver Vou voltar Há 38 anos atrás Você trabalhava na roça, certo? Trabalhava na roça E você saia de casa Cedinho Ia trabalhar E os seus filhos ficavam em casa? Ficavam minha mãe Sua mãe cuidava dos seus filhos E o que que aconteceu Nesse dia Que foi o dia mais Infeliz Mais triste Da tua vida E foi a partir desse dia Que a tua vida mudou E que esse sofrimento Começou a fazer parte de você Então nós Nós saíamos de lá da roça Nós chegamos em casa Mais ou menos umas 6 horas Aí quando chegou em casa Minha mãe estava na porta Aí Sempre chega Os meninos Estavam tudo ali brincando E nós fomos chegando E eu perguntei Mãe, cadê o Ricardo e o Renato? Ela falou assim Ah, tá brincando na Zefa Desse jeito Ela não quis te contar logo de casa? Não quis, não E fumando um cigarro de pai Fumando aquele cigarro Aí eu Larguei assim A bosta E as coisas lá E saí pra porta Correndo Aí Era passava assim Onde criava animal A gente passava Debaixo do Zara Aí eu cheguei E falei Ô Zefa Zefa Aí ela Ela falou Oi Eu falei assim Manda o Ricardo e o Renato Vem pra tomar banho Aí ela falou Mas eles não vêm aqui hoje Eu voltei correndo já Esgandaiando doido Com o cabelo chorando E falando assim Mãe, mas os meninos não estão lá Aí meu pai O que aconteceu pra ela? Assim, né? Brabo Aí ela falou assim Ai gente Eu não queria falar Mas eu vou falar O Luiz apareceu aqui E pediu pra levar os meninos Que diz que ia comprar um presente E depois voltou pra trás E pediu o certidão Porque disse que Que se ele não desse o registro Que depois ia falar Que ele tava roubando os meninos Então Teu marido chegou lá Enquanto você trabalhava Pegou teus filhos E ainda pediu o documento deles Pediu ainda Ela deu banho Ela trocou bonitinho Porque diz que ia comprar um presente E aí Ele falou que ia levar E teu marido levou embora Levou embora E aí nós Aí o que saiu dali O que a gente ficou ali Fiquei naquele desespero Meu pai depois deu Busca por ali Já viu que não era nada mesmo Que ele falou Aí depois eu fiquei ruim Aí foi pro hospital Aí foi A vida foi Virando assim E desde esse dia Você nunca mais viu Teu vida? Nunca mais Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostar Nenhuma notícia Não Nenhum rosto Nada Nenhum telefonema Nada Nada E se passaram E se passaram Trinta e oito anos Não tenho nada Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Maria Maria esse dia Dia que os seus filhos foram roubados Você não esqueceu nunca mais? Nunca O que mais você lembra deles? Lembra do Renato Quando ele era menininha Assim né Tinha do lado Nossa casa Tinha lugar que criava vaca Cavalo Tinha aqueles cocos Macaúba E a gente lavava roupa no rio Aí Dois dias antes Ele foi lá Catou aquele tanto de coquinha Assim né Já tirava a casca Põe um no cima do Do pau assim Que tinha no terreiro E quebrou tudo Aquelas balinhas Aí quando eu cheguei Tava com esses copinhos Eu cheguei com as balinhas E falava Mãe É pra você Essa é a imagem que você tem dele? É E hoje você não sabe Nada dele? Não Não Maria quando a sua mãe Falou a verdade pra você E disse que o seu marido Tinha levado seus dois filhos Aí pra mim o chão abriu Ali naquela hora Que eu achava Tinha assim Naquele tempo a gente era novo A gente não tinha Hoje né As pessoas assim Que dão apoio pra gente Que conversam As pessoas antigas Não eram igual nós É hoje Então Eu me senti um Nossa Um nada Você achou Naquele momento Você tinha certeza Que você nunca mais Ia ver teus filhos? Achei Eu queria morrer Você queria morrer? Eu queria morrer Que meus dois filhos Foi tudo na minha vida Que eu tive Foi tudo E aí você saiu correndo Aí eu saí Procurando eles Em todo lugar Pensando que tinha caído Em rio Pensei que tinha caído Em fossa E nada era E você rodou O Brasil inteiro Atrás dos teus filhos Você foi pra tudo Que é lugar Até pra fora do país Foi E nada? Nada Nenhuma resposta Você foi pra programa De televisão Você foi pra rádio Foi E nunca teve? Nada Aí apareceu Essa pessoa Na minha vida Que eu falo pra vocês Que muitas coisas ruins Talvez não é tão ruim A gente na hora Você se sente ruim Mas não é Aí ele apareceu E falou assim Eu tenho muitas pessoas Que eu conheço Em São Paulo Que podem achar seus filhos Eu falei pra ele Você tem certeza disso? Ele falou assim Tem Esse rapaz Ele apareceu Dizendo que poderia Encontrar os teus filhos Isso Aí Eu comecei a trabalhar E ele começava A pedir Que tinha de ter custo A gente Naquela vontade Gente muito boba A gente não tinha experiência De nada na vida E eu não falava nada Pro meu marido Nem pros vizinhos Não falava nada Aquele rapaz Era o Deus Pra mim Ele era Deus meu Era ele Ele disse pra senhora Que ia encontrar os seus filhos E a senhora dava dinheirinho Pra ele Eu dava dinheirinho Eu trabalhava De noite No outro dia Quando ele vinha dali Cada três dias Ele vinha em casa Falava Eu tô precisando de tanto Eu dava aquele dinheiro Pra ele Ele mentia pra senhora Dizendo que ia achar os teus filhos Aí ele falava assim É hoje Ele está Ele está lá Passando Pra ir pro estrangeiro Travessando No rio Ah tá lá Passando com um monte De televisão Tudo mentira Tudo mentira Ele trabalha em caminhão Aí foi o tempo Que eu fiquei louca Por causa desse negócio De caminhão Eu queria parar Todos os caminhões Que eu fiz na vida Esse cara Que tava enganando E tomando o dinheiro Da senhora Dizia Que os seus filhos Eram caminhoneiros E a senhora Ficava esperando por eles Eu tinha uma geladeira Era marrom Uma geladeira pequenininha Mas o serviço Que eu trabalhava Nos fins de semana Pra mim Enchia aquela geladeira De coisa Pra esses meninos Ele falava Que ia vir no sábado Você achava Que os teus filhos Iam chegar Aí eu Nossa Eu brigava Com meu marido Meu marido Sabe Pra não ver Eu sofrer mais Do que tá sofrendo Ele dava o dinheiro Pra mim Eu ajudava Interava Comer Ele lá Comprava de tudo De tudo Põe naquela geladeira Fazia aquela coisa Que tava esperando Com quem que você Fosse de verdade Tinha um banco Que um vizinho Tinha dado Nesses bancos De primeiro Que vinha pras classes Que era de ferro Eu levantava De camisola Porque eu não conseguia Dormir mais Eu esperava Esperava Meu marido esperava Vizinho esperava Aquilo tinha uma grama Tinha aqueles Matinhos na grama Macetou No meu portão Porque a vida Minha era ali Aí não tinha Eu não sei se você Chegou a ver Umas Que nem um tipo De buzina Que as crianças Aponhavam Bem grandona De caminhão Aquelas crianças Andavam na rua Mas eu não conhecia Todo mundo Gente Eu só trabalhava Eu vi aquelas buzinas E eu achava assim Ai meu Deus Ele está dando um sinal Pra mim Ele levantava da cama Não acordava Meu marido nada Abria a porta E ia pro portão Só não abria o portão Mas ficava no portão Ali ficava esperando Esperando nada Passava E eu não sabia O que era E não sabia Que aquilo era Uma bicicleta E ficava ali esperando Aquilo ó Matou tudo Aqueles matinhos Que tinha naquela grama Matou aquela grama Aí passou um ano Nessa vida Um ano Indo pra porta De casa Ouvindo buzina De caminhão Não sabe Domingo Ia pra cidade Ia pra cidade Porque ele chegava E falava assim Vão pra cidade Porque eles vão chegar E aí eu Subia meu marido Subia minhas amigas Nós ficava lá Uma hora da manhã Ele dava um telefone Eu não sei de onde Aí falava assim Quebrou o carro deles Eles não vão poder chegar Eu ia embora Chorando Chorando Meu marido Brava Aí foi meu marido Encesou tanto Que esse homem De um jeito Que não queria deixar Ele nem chegar na porta Mas o meu vizinho Que era um que Se chamava Fábio Nossa Mas ficou Foi uma coisa Muito, muito triste Mas nisso aí Depois de dois anos Ele sumiu Nesse mundo Sumiu Esse homem Que te enganou Ele desapareceu Ele desapareceu E tomou muito dinheiro Da senhora Pegou Porque eu trabalhava Eu dava escondido Do meu marido Porque ele não podia saber Porque eu que queria o filho Não era filho dele Entendeu Mas ele não era contra Mas eu tinha medo De falar pra ele Pra ele não tocar E ele ir embora E a esperança Que ele ia trazer de verdade E teus filhos nunca apareceram Nada Nunca apareceram Aí Que nem eu falo pra você Aí parece que Deus Descascou Tudo que estava ali Mas descascou De verdade Que nem fosse um chão E depois parece que ele falou Você tem que sofrer Pra você aguentar Aí depois parece que foi lá E fez uma massa E tornou passar tudo Naquele lugar Que estava machucado E fez ficar Essa mulher Que você está vendo aqui Pra enfrentar mais Esses anos da vida São 38 anos Que você sofre E procura O teu filho Você nunca mais viu O teu marido Que roubou Os teus filhos Ele morreu Depois Agora esses tempos Pra trás Eu fiquei sabendo Que ele morreu Com Com 33 anos O que você sente Por esse homem Que roubou Os teus filhos Por ele Eu só perdoo Eu falo assim Que Deus Eu sou uma conta Da alma dele Eu não consigo Ter mais mágoa De ninguém Não tem mais mágoa De ninguém Que fez mal Pra mim Eu não tenho mágoa Mais Eu não consigo Guardar Aquela coisa Dentro de mim Deus me perdoa Deus me perdoa tudo Mas que deixa eu ver Meus filhos Menudinho Quando eu morrer Só isso Que eu peço Pra Deus Todo dia De joelho Todo dia Você quer ver Os teus filhos Antes de morrer Só isso Quando eu morrer Eu quero ver Meu filho Menina uma vez Só isso Pra mim Era o tudo No mundo Você sabe Se ele está vivo Você sabe Se ele está morto Você sabe O que aconteceu Eu sabia Não sei Mas a esperança Dentro Eu sei lá Menino A esperança Que esteja Não tenho nada Pra dizer Só o silêncio Vai falar Por mim Eu sei Guardar A minha dor E apesar De tanto amor Vai ser Melhor assim Saudade Esperança Esperança Tem esperança Tem muita esperança Qual é o momento Que você mais sofre Pela ausência Do teu filho Nossa Quando elas Hora das comida Quando a vez Eu vou passar roupa Eu pego roupa Todo mundo Lembra da roupa Dos meus filhos Com quem Que eles estivessem Pequeno ainda Você entendeu Quando chega Natal Aniversário deles Você pensa assim Onde que eles estão O que eles estão fazendo Você pensa Onde está O Renato Agora por exemplo Você tem ideia De onde o Renato Está agora Não Mas Maria Você tem quase 70 anos De idade Se ainda Não desistiu Você vai procurar Até o final Da tua vida Teus filhos Até Deus me tirar Se Deus me tirar Em antes Porque ele não quis Mas eu Não vou desistir Não vou desistir Teu marido foi muito importante Para você também Ele te ajudou A buscar teus filhos E ajudou a viver Eu acho assim Que se não fosse Que nem diz Aquele marido De dar apoio E fosse um Que pensasse Essa é mais uma Acho que eu estava No mundo Eu acho que eu morrido Talvez a gente Vivia com o mundo Que nem Andante Morrido de saudade Juvenilo Vem cá Me conheceu Me conheceu Senta aqui Querido Senta aqui Quer dizer Que se não fosse Esse homem aqui Você já não estava Mais aqui Não estava Não tinha força Para aguentar Tudo não Juvenilo Você ajudou muito Ela a procurar O filho dela Uma vida inteira Quase 40 anos Procura Procura E nada E todo final de ano Eu acho que era pior Que o outro Mas eu até cheguei A um momento Que a gente Nunca perdeu a esperança Até hoje Você não perdeu a esperança Não, não E por um dia Eu acho muito fácil Através da Ajuda de muitas pessoas Todo mundo Que quer ajudar a gente Mas infelizmente Até hoje O Renato O Renato não é teu filho Nenhum deles Nenhum deles Mas você sente A mesma dor Que ela sente Para mim é tudo É uma família É filho Desde criancinha De mim Aí que sumiu tudo E não tem mais Quanto esteve A vida inteira Procura Procura Não consegue E nada Se o teu filho Estiver vendo a gente Agora Tomara que ele esteja Tomara que ele esteja vivo Tomara que ele esteja bem O que você diria Para o teu filho Agora Se ele estivesse te vendo Que ele fizesse força De vir Se ele fizesse força De vir ver Mais uma vez A minha filhinha de Deus Me tirar Eu ia ser muito feliz Bom, os dois meninos Foram roubados Mas ficou Uma menina, né? Adeus Cides Adeus Cides Ela está aí? Está Adeus Cides está aí? Está Ô Adeus Cides Vem cá, meu amor Estou juntando Essa família Hoje aqui Tudo bom? Graças Senta aqui, meu anjo Adeus Cides Nesse dia Que foi o dia mais triste Da vida da tua mãe Você estava junto Com os meninos Em casa Quando aconteceu Tudo aquilo? Não, porque Eu era mais velha, né? Então a gente Eu tinha saído Tinha ido levar comida Para eles na roça Eles trabalhavam na roça, né? E a gente morou Quando ela separou Do meu pai Ela foi morar Na casa da minha avó E eles trabalhavam na roça E eu fui com ele E o meu primo Levar comida para eles Então você não estava Em casa Quando Só estava a minha avó Quando teu pai levou os meninos Não, só estava a minha avó E você chegou antes Da tua mãe Ou chegou junto com ela? Eu cheguei Mas eu era pequena Ela falou Os meninos levou Ele falou que ia Comprar um brinquedo Para os meninos Ele não falou Para a minha avó Que ele ia levar Os meninos dele Ele falou que era Para avisar Que ele ia comprar Ele falou para a minha avó Eu vou na cidade Comprar um brinquedo Daqui a pouco eu volto E aí foi E nunca mais voltou Aí quando chegou de noite Que nem fez Ele tinha levado E veio Aí nunca mais voltou Chega de sofrer O nosso programa Não é brincadeira A gente tem uma produção Enorme e competente Nesse momento Tem dezenas de pessoas Espalhadas pelo Brasil inteiro Correndo atrás Do teu menino Que não é mais menino Deve ser um homem Formado já Eu quero te fazer um convite Eu quero que você venha comigo agora Para a rede Record E lá A gente vai tentar De tudo E eu preciso que você me passe O máximo de informações Que você puder Do teu filho Para a gente tentar Colocar um fim No teu sofrimento Hoje Você veio para a Record comigo? Vem Vem? Teu coração de mãe Diz o que? A gente vai encontrar O teu menino? Sim E se a gente encontrar Como é que vai ser a tua vida? Não Eu abraçava muito Nem sei Se eu falava alguma coisa O que você gostaria de dizer Para o Renato? Que eu amo ele E se a gente não encontrar? E se a gente não encontrar? A entrega na mão de Deus Esperar mais Até ele me tirar Eu vou esperar Você não vai desistir De encontrar teu filho Não Não vou Só quando Deus me tirar Desse mundo Mas quando eu for vivo Eu vou esperar Vamos para a Record? Vamos? Vamos? Vamos Vamos para a Record? Vamos E aí? Tá bonita, né? Hum Olha gente Olha Olha como ela tá bonita Ó Ah, bom A gente já tá aqui na Record Tá, tamo aqui Tá tudo pronto E eu vou contar pra você Por que que eu te trouxe aqui Tá bom? A gente trouxe um especialista no palco Que ele faz uma coisa chamada Reconhecimento facial Ele tem um computador E a pessoa veste uma luva E vai através do toque no seu rosto Ele vai mapear Como seria o rosto do seu filho Hoje Você falou que hoje ele estaria com mais de 40 anos Mais ou menos Então através das linhas do seu rosto E do rosto da Delcides A gente vai tentar ver como poderia ser o rosto do seu filho Vamos jogar isso num banco de dados E aí ele vai mostrar se existe alguém com aquelas características Por isso que eu te trouxe aqui O que que você acha que vai acontecer hoje? Você acha que hoje a gente vai conseguir alguma pista do teu filho? Eu acho que sim O que que teu coração de mãe tá dizendo? Eu acho que sim Tá bom? Tá bom? Pronto pessoal Vou falar com vocês aqui Porque a Maria não pode ouvir nada Gente Imagina que coisa linda que vai ser O Humberto Ele já conseguiu localizar o filho da Maria O Renato E o Renato já veio pra cá lá Da Guiana Francesa Gente Tudo pra reencontrar sua mãe A Maria Que eu acabei de falar com ela Então o que que a gente vai fazer? Sabe aquela história que eu falei de reconhecimento facial? Uma máquina de linha do rosto? Não existe nada disso gente Nada disso Na verdade A Dona Maria tá aqui A Delcides também tá aqui E o Renato Também tá aqui Mas antes de o Renato Reencontrar sua mãe Depois de 38 anos Eu vou promover o encontro dele Com a sua irmã Com a Delcides Imagina quantas coisas Esses irmãos tem pra conversar Quantas explicações eles tem pra dar um pro outro Parece que o Renato ele tem uma mágoa Ele acha que a mãe nunca procurou ele Eu já quero resolver isso Antes de qualquer coisa Então agora Eu tô indo ali Pra conversar com o Renato Depois Eu vou levar o Renato Até aonde tá A Delcides Você vai ver O meu encontro com o Renato Depois Um encontro lindo Entre esses dois irmãos O Renato E a Delcides E aí depois gente Todo mundo pro palco E o momento mais esperado Mãe e filho Frente a frente Depois de 38 anos Vamos encontrar o Renato? Então vamos lá Porque ele já tá emocionado Lá no camarim E aí Renato? Obrigado Caramba Como eu tô feliz De ver você aqui Bem Vivo Renato Você tem ideia Do que a tua mãe Te procurou Nesses 38 anos? Cara A tua mãe Ficou doente Por tua causa A tua mãe A tua mãe não fez Outra coisa Nesses 38 anos A não ser te procurar Qual é o tamanho da saudade, Renato? É, mãe Grande O que você já fez Pra tentar reencontrar A tua mãe Eu fiz de tudo Que eu podia E quando que você sentia A falta da tua mãe? Quando que você pensava Na tua mãe? Todo momento Eu pensava nela Quando a madrasta Batia na gente Você apanhava Da tua madrasta? Sim Ela era ruim com vocês? Muito ruim E aí quando você apanhava Da tua madrasta Você lembrava da tua mãe? Sim Mas ela batia mais nós Quando o pai não tava Quando o pai tava perto O pai defendia O pai não deixava E quantos anos Durou esse sofrimento? Até quando meu pai morreu Quando meu pai morreu Acho que tinha uns 12 anos 13 anos Aí eu saí de casa Você sabe onde a sua mãe tá agora? Não Você sabe onde a sua irmã tá agora? Não Eu posso te contar uma coisa, cara? Pode Eu estive com a tua mãe hoje E ela me falou uma coisa Que não teve um dia Um dia Na vida dela Que ela não tenha pensado em você Sim Ela contou pra mim que No Natal Ela pensava em você No dia das crianças Ela pensava em você Que no dia das mães O marido dela Dava um presente Como se fosse um presente seu Da Delcides A sua irmã que ficou com ela E do Ricardo Pra que ela não sofresse Eu acredito Você sabia que a tua mãe Ficou doente? Não Doente de saudade, cara De sofrimento Sofreu muito Ela foi Em todos os programas de televisão Que você pode imaginar Ela foi em todas as rádios Ela ia pra porta da casa E ficava te esperando Porque um cara que Roubou dinheiro dela Dizia que você ia passar Que você tinha virado caminhoneiro Todo dia ela ia pra frente Da casa Esperar todo o caminhão Que passava Ela achava que pudesse ser você Quanta emoção, né gente? Dá pra imaginar O que o Renato sente? Passou quase 40 anos Acreditando Que a mãe não queria saber dele Pois é A rejeição que esse menino Sentiu esse tempo todo Mas hoje Ele soube de toda a verdade Que a mãe nunca desistiu De procurar esse filho Nem por um minuto E já já Eu vou fazer A pergunta Que você quer fazer pro Renato Se ele tem vontade Se ele quer mesmo Reencontrar a mãe A Maria Que tá bem pertinho dele Aqui antes Vamos continuar com essa história Comovente dessa mãe A Maria Uma mulher que viveu Por quase 40 anos Um dos piores castigos Que uma mãe pode receber Ter o próprio filho Levado pelo ex-marido E nunca mais ter notícia Desse menino O que ela não sabia É que o filho dela Foi parar na Guiana Francesa, gente E o que nós fizemos? Nós fomos atrás do Renato Trouxemos ele até Record E agora Mãe e filho Estão mais próximos Do que eles imaginam E agora Eu vou finalmente Perguntar pro Renato Se ele quer Reencontrar a mãe E dar um abraço Bem forte E matar essa saudade De 40 anos Vamos ver? A tua mãe tá aqui na Record A alguns metros de você Você tá preparado Pra reencontrar a tua mãe? Tô O que você gostaria De dizer pra tua mãe Que tá Tá aqui Entalado há 38 anos Ai, que eu amo ela Eu amo muito minha mãe Além da tua mãe Tem uma outra pessoa Que tá aqui pertinho Que também tem muita saudade de você Essa pessoa Ela não foi levada Pelo teu pai Ai Ai Você sabe de quem Que eu tô falando, né? Você sabe quem é, Renato? O meu filho Antes de eu promover Esse teu encontro Com a tua mãe Eu quero te levar Pra reencontrar a tua irmã Tá bom Você vem comigo? Vem Então vamos? Vamos A gente trouxe a Delcides Pra uma sala de maquiagem Aqui pertinho E Ela não sabe que ela vai Encontrar o irmão dela agora Então Cara, eu vou entrar Eu vou Preparar o coração Da tua irmã E aí eu vou te chamar Tá? Porque se você entrar Eu não sei qual vai ser a reação dela Tá bom Tá? Tá bom? Tá Bom, vamos lá então Delcides Posso sentar aqui um pouquinho? Como é que tá tua mãe? Tá bem Como é que tá o coração dela? Tá ansiosa E muito Eu vou ser extremamente sincero E direto com você A gente achou teu irmão A gente foi até a Guiana Francesa E a gente achou O Renato Não tem nem o que falar Não tem tanta agonia Tanta coisa Que eles já filmaram Já fizeram com a gente Não tem nem o que falar Não tem nem o que falar Depois de tanto tempo Depois de serem enganadas Tantas vezes Agora não é brincadeira Agora é sério E mais A hora que eu falei O teu nome pra ele Ele se emocionou demais Eu quero dizer pra você Eu quero dizer pra você Que O teu irmão tá bem O teu irmão tá feliz O teu irmão morre de saudade de você E ele quer te encontrar agora Você tá pronta pra esse reencontro? Qual é o tamanho da saudade dele? Não tem nem tamanho Eu lembrei de que ele Não sei o que ele Tá hoje Posso te falar uma coisa? Tá tua cara O teu irmão Ele tá atrás daquela porta Só esperando eu abrir Pra ele entrar Pra te dar um beijo Eu posso fazer isso? Não sei Fica bem linda Agora Porque ele vai querer Eu vou ser a cara dele Olha bem pra lá Olha bem pra lá Eu vou abrir aquela porta, tá? Tá Cara Ela tá muito feliz de ver Ela tá emocionada Você me faz ideia Que vai ser lindo Esse reencontro de vocês Aí você fala pra ela Tudo que você quiser Depois que vocês se abraçarem Tá bom Tá? Tá Você tá pronto? Pronto Posso abrir? Pronto Deusíris Assim como você tá chorando aí Emocionada Tem outro cara aqui Que tá igualzinho E a tua cara Depois de 38 anos Tá aqui o teu amor E a tua cara E aí sociais Não se tem uma organização 've O que você está sentindo agora? Olha, olha teu irmão aqui, ó, vivo, bem, feliz, 38 anos depois. Hein? Não, eu achei que nunca ia ver essa bimbo. Você lembra dele pequenininho? Era, porque ele era mais pequeno, né? E agora? Ficou velho, né? É, ele ficou mais grande, né? Pra quem era desse tamanhozinho? É a tua cara, não é? É, eu também espero que não seja chato também, né? Agora que a tua irmã está na tua frente, Renato, o que você está sentindo? Estou aliviado. Hã? Estou aliviado agora. Está feliz? Estou feliz. Muito feliz? Muito. Eu pensava que nunca mais ia ver. Então agora, ó, dois irmãos, daqui pra frente vocês vão ficar assim, tá? Pra sempre. Deus querendo. Pra sempre, juntos, lado a lado, como nunca, nunca, nunca vocês deveriam ter sido separados. Mas sempre há tempo pra Deus corrigir as coisas na vida e a partir de hoje é vida nova, né? É a graça de você, né? Eu sei que o programa vai ter que achar isso aqui. Claro que eu imaginava isso nunca. Nunca, né? Que você ia estar abraçando o teu irmão? Vocês acharam que ele ainda estava mais vivo? Eu achei que não era mais menor essa coisa. Olha, se isso aqui já foi emocionante, se esse encontro desses dois irmãos já quase matou a gente de tanto chorar, de tanta emoção, de tanta coisa boa, você consegue aí em casa imaginar, e vocês dois, como vai ser o reencontro do teu irmão com a tua mãe? Eu não posso nem imaginar, porque é que nem eu falei pra você, foi muita judiação que fizeram com ela já. Como é que você acha que vai ser a reação da tua mãe quando o teu irmão aparecer na frente dela no palco do meu programa? Se eu bem conheço, se ela não gritar, vai ser um grande milagre. Porque ela grita, é uma coisa que ela sonha, essa noite também ela não dormiu. Não dormiu? Não dormiu. Bom, gente, então agora vocês vêm comigo, porque chegou a hora mais importante. Os dois irmãos já estão unidos, mas pra felicidade ficar completa, falta a mãezinha reencontrar o filho. Bom pessoal, já está tudo pronto aqui no nosso palco, pra que a Maria reencontre o filho dela. O Humberto, graças a Deus, graças a muito trabalho, aliás, parabéns pra nossa produção, pro Humberto e toda a nossa equipe. A gente rodou o Brasil inteiro. Vamos parar fora do país, imagina isso. E o Humberto, graças a Deus, conseguiu localizar o Renato lá na Guiana Francesa. E agora o Renato está aqui, está ali atrás, nos bastidores do nosso programa, só esperando o momento de entrar no palco. Você viu o momento lindo do reencontro da Delcides com o irmão, foi um momento inesquecível pra ela. Mas pra essa felicidade ficar completa, né Delcides, está faltando alguém, né? Minha mãe. A sua mãezinha, né? Hoje a gente acaba com o sofrimento da Dona Maria. A Maria, nesse momento, ela está lá no camarim. Agora, gente, ela não imagina nada do que vai acontecer aqui hoje. A Maria não vê esse filho faz 38 anos, pessoal. É muito tempo, né? Agora eu vou explicar pra você de casa, pra minha plateia, porque você de casa vai ser meu cúmplice. E vocês também. Olha o que vai acontecer aqui no palco. Eu quero apresentar este rapaz, que é um grande ator, na verdade. O Ito é ator. E ele vai fingir que ele é um especialista em reconhecimento facial. Ele vai dizer que consegue definir a imagem de uma pessoa só de tocar no rosto de um parente bem próximo. Né? Você vai dizer que tem um equipamento? Olha o equipamento que a gente inventou, gente. Olha aqui. O pessoal da Record tá sensacional, cada vez melhor. Olha essa luva. Eu nunca vi um negócio desse. Pois é. E esse equipamento é muito moderno, de última geração. Só é necessário sentir o rosto da mãe e aí com esses sensores vai aparecer o rosto do filho dela. O possível rosto do filho, é isso? É isso mesmo. É uma tecnologia japonesa. Sim. E a gente, aqui no Brasil, colocou o apelido de retrato falado virtual. Retrato falado. Olha o que a gente inventa e é um cara de pau ainda. Porque tudo isso que ele tá falando é mentira. Não existe nada disso. Então, o que vai fazer? Ele vai colocar as luvas e ele vai tocar o rosto da Maria enquanto ela tiver de olhos fechados. Mas aí, enquanto estiver acontecendo isso, ele vai dizer que precisa de uma ajuda maior dela pra facilitar a descrição. E aí, ele vai chamar numa outra etapa uma pessoa da plateia pra ela sentir o rosto com os olhos vendados e descrever a fisionomia do rosto do filho dela. como ela acha que hoje seria o rosto desse menino que ela não vê há 38 anos. Aí, ela vai começar a tocar no rosto de alguém da plateia que a gente vai escolher. E depois, num determinado momento, a gente vai tirar o menino da plateia e a gente vai colocar aqui no palco o Renato que a gente já encontrou. Vai ser demais, hein? Vai ser maravilhoso. Quando ela abrir os olhos, não vai tá o menino da plateia ali. Vai tá o filho dela, frente a frente. Ela vai tá ali, tocando no rosto do filho dela que ela não vê há quase 40 anos. Então, boa sorte, capricha, tá? Isso vai ser sensacional. Bom, gente. Olha, a Delcides tá ali na plateia e ela também não vai falar nada pra mãe. Delcides, você tá preparada pra ver o reencontro depois de tanto tempo da tua mãe com teu irmão? Eu acho que não. Não, né? Você também não tava pronta pra ver o teu irmão? Foi tão lindo o encontro de vocês? Eu nem imagino, o que a minha mãe vai fazer, você quer saber? Delcides, aguenta a emoção, tá? Aguenta essa emoção aí, porque tenho certeza que a tua mãe não vai esquecer desse dia nunca mais. Ela tá entrando, ela tá entrando, eu vou fingir que o programa tá continuando. Aplausos, aplausos. Bom, pessoal, vamos continuando com o nosso Hora do Faro. E agora, eu quero trazer uma mulher muito especial. Uma mulher batalhadora, que trabalha na roça desde criança pra ajudar a família. Ela casou cedo, teve três filhos e depois se separou. Mas um dia uma coisa terrível aconteceu e mudou pra sempre a vida dessa mulher. O ex-marido aproveitou que ela tava trabalhando na roça e levou os dois filhos mais novos. Isso aconteceu há 38 anos. E ninguém melhor do que ela pra contar essa história pra gente. Seja bem-vinda, Maria de Jesus! E o seu marido, Juvenilo. Sejam bem-vindos. Eu pedi pra você sentar ali do lado da Delcides, por favor. Maria, a gente já contou essa história tantas vezes, mas eu queria que você me falasse. Me conta do dia mais triste da tua vida. O dia mais triste da minha vida foi o dia que eu tava na roça trabalhando, mãe e meu pai. E aí, quando eu cheguei em casa, aí todo dia quando eu chegava, meus meninos sempre iam me encontrar. Aí eu cheguei em casa, vi aquele silêncio, aí perguntei pra minha mãe, cadê o Ricardo e o Renato? Aí ela falou assim pra mim, ah, ele tá brincando lá na casa da Zefa. Aí eu fui, que era uma vizinha que a gente tinha. Chamei, né, Zefa, Zefa umas par de vezes. Aí ela saiu e falou assim pra mim, mas seus filhos não vêm aqui hoje? Aí eu subi, né, todo... Não sabia nem o que eu falava na minha vida. Cheguei em casa, falei pra mãe, mãe, a Zefa falou que os meninos estão lá. Aí meu pai chegou até ela e falou pra ela, mulher, fala o que aconteceu. Vocês pressionaram a sua mãe pra ela que contasse o que tinha acontecido de verdade. Ela fumava um cigarro de parra, sabe assim, com a mão assim na porta e falou assim... Aí eu não sei nem como que eu falo, eu vou falar. O Luiz veio aqui e pediu que era pra mim dar aos meninos que ele vinha pegar as crianças que era pra comprar um presente. Aí eu falei pra ela, mãe, mas a senhora deu, mãe. Ela falou assim, eu lavei, dei banho nos meninos e mandei, mas ele ia trazer logo. E aí não teve mais notícia. O que você já fez pra encontrar os seus meninos? Tudo que pensar na vida. Eu já passei fome, já andei de a pé. Já andei pra cidade que eu não conhecia. Eu fui em muitos lugares na minha vida já, mas nunca sabia de nada, nada. Ninguém conseguia pistas do seu filho? Não. E você foi enganada também, né? Enganada também. Perdeu dinheiro? Trabaiei muito, trabalhei oito anos cuidando das pessoas doentes, dando dinheiro pra uma pessoa que me enganava, falava que eles vinham, toda semana eles estavam vindo e nunca veio até hoje. Você ia lá pra frente da porta da casinha, ficava ali esperando passar os caminhões? É, porque tinha uma buzina que as crianças hoje, talvez, usam no sítio, sabe? Põe umas buzinas, assim, na bicicleta. Só que eu nunca tinha visto, né? Então ele falava pra mim que meus meninos eram caminhoneiros. Então, tudo, buzina que eu via, eu saía pro terreiro. Saía até de camisola e ficava no portão. Lá tinha uma grama, tinha uns capinzinhos, assim, sabe? Aquilo morreu tudo de tanto eu andar. Aí eu pensava, todo mundo falava que eu ia ficar louca, mas... Quantas vezes você foi na porta da tua casa porque ouviu uma buzina de caminhão achando que eram teus filhos e nunca eram? Não tem quantia, não tem quantia. Não tem quantia. Quantas vezes eu fui na minha vida, quantas vezes eu fui enganada, quantas vezes eu esperei esses filhos. Não tem quantia. E tem uma história da violinha também, né? Que você falaram que eles iam chegar na rodoviária, mais uma vez você foi enganada. Foi. E você levou uma violinha pra eles? É, a gente foi na parecida, encomendei, aí marcou o nome, fez o nome, fez, aí comprou um pedaço de pano, sabe? Bem bonito, assim, servia pra eles, assim, que a gente pensava, eles estavam numa vida ruim. Servia pra fazer uma camisa, uma coisa, nós enrolou tudo bonitinho, fez aquele pacotinho. Ficou ali esperando, esperando, depois foi ver, era mentira que não morava nada, não tinha ninguém ali, porque ali eu andei a cidade inteira, caçando de cada casa que vendia roupa, eu chegava e perguntava pelo nome dele, dava nome e sobrenome, e levando um dinheirinho ainda, porque eu pensava assim, se for verdade, eles têm alguma coisa comprado nas lojas e tem ali a prestação. Aí eu chego e pago, eles me dão o nome, eu vou procurar. E era mentira. Maria, pra gente ajudar na procura do seu filho, nós convidamos um especialista em reconhecimento facial, como eu te contei. Quero apresentar pra vocês de todo o Brasil, o doutor Flávio Albuquerque, que está aqui no palco. Maria, ele é um dos principais estudiosos, é referência quando o assunto é reprodução de fisionomias através do tato. Aliás, o Flávio já conseguiu reproduzir os rostos de dezenas de pessoas, tocando os parentes delas. Flávio, seja bem-vindo ao nosso programa, boa tarde. Boa tarde. Me conta uma coisa, o que essa luva que você está usando tem o poder de fazer, por favor. Olha, elas são eletrodos que ela possui e através do toque, através do toque da pele, o toque do formato do rosto, do cabelo, ele pega essas informações e através do Bluetooth ele vai montando as características da pessoa que você está querendo procurar, que você está querendo ver. Eu tenho que colocar mais ou menos a idade da pessoa, o sexo, mas tem que ser um parente bem próximo. O seu filho tem quantos anos hoje em dia? Eu acho que tem uns 40 anos, né? 40 anos, 40 e pouco. É isso. Tá. Então coloca aí já no computador, por favor, né? 40 anos, né? Você sabe se ele é alto, baixo? Cabelo? Quando ele estava comigo, o cabelo era cacheado. Cabelo cacheado? É. Tá. E as feições mais finas? É. O rosto redondo, assim, sabe? Rostinho redondo. Tá. Então agora é o seguinte. Eu vou convidar, então, o doutor, está tudo pronto aí? Já colocou as informações aí no computador? Tudo certo? Tudo? Vamos começar, então? Então, por gentileza, doutor Flávio, eu vou pedir a minha plateia muito silêncio agora, por favor, doutor, porque agora eu vou pedir para você ficar aqui, Maria, bem aqui no centro. Isso, pode abaixar o microfone. Isso, pode dar o microfone aqui. Então, o que você precisa dela? Olha, primeiro eu preciso que a senhora esteja calma. A senhora confie no meu trabalho. A luva é essa daqui. A parte que vai tocar a senhora não tem problema nenhum. A senhora não vai sentir calor, não vai sentir choque nenhum. Só preciso que a senhora esteja calma, tá? Muito bem. E tenha um pouquinho de paciência. Então, vamos lá, gente. Eu preciso que a senhora agora fique calma, que a senhora feche os olhos, porque ele vai tocar o rosto da senhora. Os dados que ele vai coletar do seu rosto vão para aquele computador. Doutor, por favor, eu vou ficar no computador. Fique à vontade e vamos ver o que nós temos aqui. Primeiro eu vou sentir a textura da pele da senhora. Com todo respeito. Pode levantar um pouquinho mais o rosto. Isso. Olha, aqui já estão aparecendo alguns rostos aqui. Ótimo. A testa, doutor, por favor. Isso. Isso. O nariz. E a mandíbula, que é um dos principais. É, Maria, você disse que o rosto dele, o rosto dele é mais redondo, não é isso? É. É, aqui está aparecendo um rosto mais redondo. O nariz dele é fino? É. É. Eu vou passar no globo ocular agora. Perfeito. Bom, primeira etapa aqui aparece concluída a primeira etapa, doutor. Posso ver? Primeira etapa concluída? Dá licença, dona Maria. Bom, eu acho que a nossa primeira etapa já foi concluída. Doutor Flávio, qual é a segunda etapa agora? O que vai acontecer agora? O senhor já tem alguns rostos aí, mais ou menos, dentro do seu banco de dados. Sim. Agora eu preciso aliar uma outra técnica. Eu preciso que ela... Eu vou chamar uma pessoa da plateia, eu vou vendá-la. Tá. Certo? E ela, através do toque dela, nessa pessoa, ela vai despertar a memória emotiva dela. Perfeito. O que ela lembra, o que ela acha. Perfeito. Então, isso é o importante que ela vai fazer agora. Muito bem. Então, agora ela vai tocar o rosto de alguém da minha plateia e ela vai tentar imaginar como seria o filho dela hoje, é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Perfeito, perfeito. Essa é a segunda etapa. Eu preciso dessa memória emotiva dela que ela esteja bem tranquila. Tá ok. Então, alguém da plateia, por favor, tem alguém da plateia que pode se oferecer para ajudar? Tem alguém da plateia? Você? Pode ter um rapaz aqui. Por gentileza, então, vem aqui, receba o carinho da nossa plateia, ele que está ajudando a gente. Tudo bom? Como é seu nome? Anderson. Anderson. Quantos anos você tem, Anderson? 30. 30 anos. Doutor Flávio, ela vai fazer essa segunda etapa com os olhos abertos? Como é que é isso? Não, ela precisa estar com os olhos vendados, certo? Isso vai agostar mais os sentidos dela, a memória dela, certo? Ela precisa estar bem tranquila. Perfeito. Ela tem que se desligar de tudo, então? Completamente. Muito bem, doutor. Só se concentrar nisso. Ok. Então, vamos colocar a venda nela, então? Pronto. Vamos colocar a venda. Ok. Perfeito. Deixa eu pegar o microfone aqui. Anderson, vou pedir para você ficar aqui agora. Bom, obviamente ele não é o seu filho. Mas eu queria que você agora, tocando no rosto dele, Maria, você tentasse imaginar como seria o rosto do seu filho. Tá? Muita calma, tá? Pode ficar, isso. Você não pode ver nada agora. Me dá suas mãos aqui. Eu queria que a senhora tentasse voltar no tempo. Eu queria que a senhora tentasse voltar 38 anos atrás. Quando, infelizmente, o seu ex-marido entrou na sua casa, levou seus filhos embora. Eu queria que você imaginasse que esse rosto que você está tocando agora, que esse rosto fosse o rosto do seu filho. Dona Maria, a senhora vai falando tudo que vai vindo na memória da senhora. Por favor, é importante para mim. O que que está vindo na sua memória agora, imaginando? Imagina assim que... Acho que meu filho podia ter... Ter esse rosto dessa pessoa aqui. O que mais que a senhora pensa? Meu coração fica muito forte, assim, sabe? Eu fico muito emocionada. Eu nem sei o que... Toca o rosto dele. Pode falar, dona Maria. Que vier na cabeça da senhora, por favor. Maria, calma. Gente, vocês estão vendo, né? A Maria está muito emocionada. Então, eu vou dar um tempinho para ela tomar uma água, porque ela precisa se acalmar para conseguir ajudar o nosso especialista em reconhecimento facial. Então, gente, nós vamos continuar aqui com esse momento emocionante que a Maria está vivendo. Ela que há 38 anos sonha em reencontrar o filho caçula. Esse filho que foi levado pelo ex-marido sem direito à despedida. Ela não teve tempo de dar um beijo no seu filho. A gente trouxe um especialista, ele que faz reconhecimento de faces, de rostos. E ele está ajudando a Maria a se lembrar de cada detalhe do Renato, através da memória dela. Para que a gente possa fazer um retrato, para saber como está o Renato hoje. Como é o rosto dele hoje. Antes do intervalo, ela estava tocando o rosto desse menino da plateia que está aqui. E ela estava completamente nervosa. Ainda está. E a gente até teve que parar. Eu fui para o comercial para que ela descansasse, para que ela tomasse uma água. E agora sim. Agora ela já está mais calma, mas ainda muito emocionada. E a gente vai continuar. Então, eu queria pedir silêncio, por favor, agora para a minha plateia. É um momento que ela precisa se concentrar, para que a Maria possa imaginar como seria o rosto do seu filho quase 40 anos depois. Calma. Dona Maria, vamos se concentrar mais um pouco, por favor. Eu preciso que a senhora me dê mais informações. Que a senhora esteja tranquila. Por favor. Por favor. Tudo que vier na cabeça da senhora, tudo que a senhora se lembrar, lembra da sua filha, lembra dele pequeno, isso vai ser muito importante. Te lembra alguma coisa? Eu lembro do meu filho. Ele era muito carinhoso para mim. A senhora gostaria que esse menino da plateia fosse o seu filho? Me desculpe, moço, por favor. Me desculpe. A senhora gostaria que ele fosse o teu filho? Gostaria, mãe. Você sabe que Deus é maravilhoso, né? Porque depois de 38 anos, a senhora não precisa pedir desculpas para esse menino da plateia. Sabe por quê? Porque ele não é o menino da plateia. É o teu filho. E o teu filho. Aplausos Hoje o sofrimento acabou 38 anos depois a imagem é essa Essa emoção linda, verdadeira De uma mãe que reencontrou O seu filho amado Quase 40 anos depois Mãe e filho Juntos no palco do Hora do Fado Essa é a emoção de verdade Do nosso programa, a emoção Tudo que a gente queria era fazer isso Para essa mãe, era fazer isso Para esse filho E esse abraço é tão longo Tão longo, tão longo Maior do que os 38 anos Que eles ficaram longe um do outro Maior do que todo sofrimento Maior do que chegar em casa e não ver O seu filho, os seus dois filhos Que foram levados pelo ex-marido Agora, acabou Agora os natais vão ser felizes Agora o aniversário vai ser feliz Maria, olha o teu filho aí Ela não consegue desgrudar dele Ela não vai desgrudar nunca mais Difícil vai ser soltar esses dois Mãe, oh mamãe Dona Maria, você quer uma água? A senhora está bem? A senhora está bem? Hã? Obrigado Deus Obrigado Deus Que abençoe vocês tudo Quanto que Jesus é bom Teu filho está aí Você vai ter muito o que conversar Muito o que beijar Muito o que abraçar Teu filho Ó, eu sei que você quer falar um monte de coisa pra ele Então eu vou pedir pra Oh meu anjo Sabe o que eu achei? E você pediu desculpa Você pediu desculpa moço Nós trocamos Nós tiramos o menino da plateia E colocamos o teu filho E você pedindo desculpa moço Eu estou achando que você era meu filho E é o teu filho É o teu filho Está aqui, oh Oh mãe Eu queria que você olhasse pra esse filhão agora Está bonito? Está Está muito velho? Hã? Hã? Não está, a mãe não fica velho Está bem diferente do garotinho que você viu pela última vez há quase 40 anos atrás? Está Está? Está Você perdeu muita coisa da vida dele Você perdeu o crescimento dele Você perdeu A infância A adolescência A juventude Você não sabe se ele casou Se ele teve filho Mas o amor nunca morreu, né? Não Nem a esperança de encontrar, né? Fala pra ele Que não teve um dia da tua vida Que você não deixou de procurar ele Não teve Não teve um dia da minha vida Que eu não te procurava Não teve um dia Que eu deixei de joelhar E pedi pra aquele Deus Me dá você um dia Menos pra me dar um abraço E eu morri Não teve um dia Não teve um dia E não vou abandonar mais ela Agora você que tem que falar alguma coisa pra ele Porque você procurou ele tantas vezes Queria que você dissesse, mãe Tudo que você está sentindo Pode falar Que eu não quero mais separar Que meu coração, mãe Vai ser sempre, sempre E amando ele E todos eles E eles Somente Que é o caçula Quando eu a lembro Daquela suítinha Que você catava Que quebrava Quando eu chegava Com aquelas roupas lavadas no rio Que estava com esse copinho De balinha lá Que você guardava pra mim Nunca esqueci daquilo Nunca esqueci daquele dinheiro Que minha mãe vendia o relógio Todo dia pra você Todo dia você ia dormir No outro dia Cadê o relógio? O rato comeu Todo dia pra você dormir Eu não esqueço Eu sei que vocês perderam 38 anos da vida de vocês Mas ó Vocês tem tempo De recuperar isso tudo Tem ou não tem, Renato? Tem Dá pra recuperar Tudo que você perdeu Toda a saudade da tua mãe? Dá sim Dá pra recuperar Tudo que você perdeu Do crescimento do teu filho Da vida dele? Dá Então eu quero chamar Mais uma pessoa aqui Pra te dar um abraço Vem cá, Juvenilo Vem cá, Dacis Vem cá Isso aqui é o marido da sua mãe Que te ajudou Que ajudou muito A tua mãe a te procurar E a tua irmã Família unida E a tua irmã Vai chuva